Fala galera, tamo de volta aqui no canal Sentimento Tricolor e nesse vídeo, como você já deve estar se acostumando durante essa Libertadores eu vou fazer um dossiê sobre o nosso próximo adversário que é o Júnior Barranquilla então nesse vídeo eu vou trazer os pontos fortes, os pontos fracos os principais jogadores, características do time jogar e muito mais informações, tá? fica comigo aqui até o final porque é um vídeo muito informativo e é importante você saber, entender o adversário que o Fluminense vai pegar no próximo jogo da Libertadores, tá legal? depois da vinheta, a gente começa a destrinchar o Júnior Barranquilla é isso aí pessoal, vamos chegando muito prazer pra você que tá aqui pela primeira vez meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor a casa do torcedor do Fluminense, tá bom? então eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e deixe um comentário sobre o que você acha desse nosso próximo adversário e assim como eu fiz com o River Plate na primeira rodada e o Santa Fé no segundo eu trago hoje pra vocês um dossiê eu chamo de dossiê, né? eu busquei muitas informações sobre o Júnior Barranquilla eu sempre busco sobre os nossos adversários então eu chamo de dossiê esse vídeo que eu gravo trazendo todas as informações, características que eu consegui apurar eu tentei segurar o máximo pra lançar esse vídeo por quê? eu queria trazer ele o mais atual possível, ok? então eu tô gravando esse vídeo aproximadamente 36 horas antes da partida entre Júnior Barranquilla e Fluminense que acontecerá na Colômbia então as informações que estão aqui são as mais atuais até o presente momento, tá legal? vamos lá galera o Júnior Barranquilla no nosso grupo da Libertadores na fase de grupos eles têm apenas um ponto, tá? eles jogaram dois jogos, assim como nós empataram com o Santa Fé na primeira rodada e perderam pro River Plate ao contrário do Fluminense que em dois jogos tem um empate também empatou com o River Plate no Maracanã e venceu o Santa Fé fora de casa só que o Júnior Barranquilla ele já acumula mais quatro jogos nessa Libertadores na segunda fase da pré-Libertadores eles enfrentaram o Caracas e venceram os dois jogos venceram na Venezuela por 2x1 e venceram na Colômbia por 3x1 na terceira fase da pré-Libertadores eles enfrentaram o Bolívar e perderam o jogo lá na altitude foi em La Paz, se não me engano, na partida perderam por 2x1 e venceram o jogo na Colômbia por 3x0 só que esse resultado é extremamente mentiroso, tá? porque o Júnior Barranquilla ele meteu 1x0 logo no início do jogo se eu não me engano, aos 14, 15 minutos do primeiro tempo a partir daí, até os 36 minutos do segundo tempo foi um chumbo trocado ataque e defesa pra lá e pra cá ataque de um lado, ataque do outro sendo o Bolívar tendo muito mais posse de bola e finalização ao gol se eu tivesse que apostar no resultado ali eu apostaria no empate do Bolívar ao invés do segundo gol do Júnior Barranquilla só que aí o Bolívar teve um jogador expulso e a partir daí, eles já estavam um time totalmente kamikaze todo mundo indo pro ataque pra tentar o empate sofreram o segundo e já nos acréscimos o terceiro gol, terminando 3x0 pro Júnior Barranquilla mas, mas o time do Bolívar teve grandes chances de se classificar pra fase de grupos e olha, vou falar pra vocês que eu até fiquei satisfeito de não ter se classificado porque além de ter se mostrado uma equipe muito perigosa também iriam jogar na altitude de quase 4 mil metros então pra gente seria terrível então foi importante pro Júnior Barranquilla ter passado aí você deve estar falando assim, André então é molezinha, né já que você tá falando que o Bolívar era melhor falando que o Bolívar era melhor mas, nesse jogo específico quem assistiu sabe levou muito mais perigo ao gol adversário mas esse time do Júnior Barranquilla, galera que terminou em sétimo lugar o último campeonato colombiano nessa temporada 2021 tem sido considerado o melhor time da Colômbia tá o seu treinador, o Luiz Perea é um ex-jogador, né já com passagem no Atlético de Madrid Boca Juniors ele tá sendo considerado pela imprensa colombiana como o futuro treinador o próximo treinador da seleção colombiana o Júnior Barranquilla ele tá na semifinal acabou agora de eliminar o Santa Fé no último final de semana tá eliminou o Santa Fé também nosso adversário deles nesse grupo D da Libertadores é incrível como nos últimos 10 jogos do Júnior Barranquilla ele enfrentou o Santa Fé 4 vezes e não perdeu nenhuma, tá eu já vou botar os números aqui dos últimos 10 jogos mas é uma equipe é uma equipe que tá jogando bonito é uma equipe que gosta de ter a posse de bola e é uma equipe que gosta de trocar muitos passes o que te lembra isso quando a gente fala posse de bola trocar muitos passes jogar bonito não tem jeito né vem automaticamente na nossa cabeça quem? pois é o Fernando Diniz exatamente isso é um estilo de jogo bem parecido eles gostam de ter a bola gostam de sair jogando lá de trás tocando com goleiros dois zagueiros fazendo aquelas triangulações é assim que o Júnior Barranquilla gosta de jogar tá mas André quais são as características do Júnior Barranquilla tem jogador de seleção tem um super craque vamos lá vou começar a passar algumas informações pra vocês com bastante imagens que me perdoem porque eu vou ter que ler bastante porque é muita informação são 5 dias de pesquisas pra te deixar por dentro de tudo do nosso próximo adversário tá mas vamos aqui primeiro nos últimos 10 jogos do Júnior Barranquilla lembra que eu falei que eles enfrentaram o Santa Fé 4 vezes? pois é tá na tela aqui nas últimas 10 partidas do nosso próximo adversário eles venceram 3 empataram 5 e perderam apenas 2 jogos sendo que esses 2 jogos que eles perderam 1 foi pro Bolívar lá na altitude de La Paz como eu já falei uma altitude altíssima né que é muito difícil jogar futebol e o outro jogo perderam pro River Plate tá e o jogo foi apertado mesmo sendo na Argentina o River Plate venceu apenas por 2 a 1 e o Júnior Barranquilla deu um calorzinho no River Plate lá dentro da Argentina enfrentaram o Santa Fé 4 vezes e não perderam nenhuma primeiro jogo empate segundo jogo empate terceiro jogo venceram com facilidade e o quarto jogo que foi agora valendo pelas quartas de final terceiro e quarto jogo contra o Santa Fé válido pelas quartas de finais do campeonato colombiano também terminou empate vou trazer pra vocês aqui agora algumas informações o elenco deles é bem enxuto tá é um elenco com 27 jogadores apenas tem uma média de idade próxima dos 30 anos 28,6 anos eles não tem nenhum jogador de seleção nacional não tem nenhum jogador de seleção sendo que tem três estrangeiros e na imagem do lado você consegue visualizá-los é o Fabian Sambueza o Sebastián Vieira que é uruguai o Sambueza argentino e o Luiz Daniel González que é venezuelano nessa próxima imagem aqui galera eu passo pra vocês os melhores jogadores com as melhores notas no último no último não né no atual campeonato colombiano tá o primeiro é o defensor que é o Germán Mera que é o melhor zagueiro da equipe do Júnior Barranquilla mas que não irá nos enfrentar o Mera tá machucado tá com uma lesão séria não joga desde fevereiro ou março tá fora e é o melhor jogador da equipe do Júnior Barranquilla fala nisso galera eles vão jogar vou até voltar aqui pra mim já volto lá naquela imagem eles vão jogar com a zaga reserva tá já que o Mera tá machucado e o Dita que é o outro zagueiro também titular tá suspenso porque os cartões da pré-libertadores acumulam pra fase de grupos então ele tomou o terceiro cartão amarelo e tá suspenso então a zaga deverá ser composta pelo Rosero que já vem jogando no lugar do Mera desde que ele se machucou e o treinador ele vai ele vai improvisar o Martínez que até então tava jogando de volante e será improvisado na zaga ou seja isso é um fator positivo pro nosso ataque que não irá enfrentar a zaga titular do Júnior Barranquilla tá legal? deixa eu voltar aqui agora pros melhores jogadores da equipe então o Mera que não vai jogar é o jogador com média mais alta 7.24 o Inestrosa que é um meio atacante também muito bom jogador com nota 7.14 e o Samboesa com nota 7.8 os artilheiros da equipe galera é o Miguel Borra que todo mundo já conhece jogou aqui no Palmeiras inclusive quando ele jogou no Palmeiras o seu treinador era o Roger Machado então o Roger conhece bastante ele ele tem 8 gols marcados o Teófilo Gutierrez que também é um meia meia atacante também joga de atacante no lugar do eles tem o Théo Gutierrez galera que é esse aqui ele tá lesionado o Théo Gutierrez ele tá lesionado provavelmente será relacionado um dos motivos que eu segurei ao máximo pra gravar esse vídeo era pra ver a lista de relacionados pra essa partida mas até o momento da gravação não saiu ainda mas o Théo Gutierrez é um excelente atacante bastante experiente 35 anos de idade ele tem 3 gols e o Inestrosa com 2 os líderes de assistência na equipe é o Inestrosa o Fluminense precisa ter bastante atenção nele com 4 assistências o Borra e o Gutierrez que se jogar se jogar ou melhor se for relacionado será para o banco de reservas ele tá com uma lesão séria no tendão de Aquiles ok gols mais assistências juntando os dois o Borra também é o líder com 10 ou seja o Borra tá em todas tanto em gols como em assistências o Inestrosa com 6 e o Théo Gutierrez com 5 agora galera eu vou passar aqui para vocês como gosta de jogar essa equipe do Júnior Barranquilo é uma equipe que gosta de construir o jogo desde o campo de defesa conforme eu já tinha falado com passes e muita posse de bola só que o Júnior tem um ponto fraco a lentidão tanto para atacar quanto para defender ou seja tanto na transição quanto na recomposição é o ritmo mais cadenciado tem raiz na média de idade próxima de 30 anos que será ainda maior sem dita zagueiro um dos jogadores com menos de 25 anos do time titular de Perea a equipe do Júnior Barranquilo ele joga num 4-2-3-1 e costuma funcionar com um 4-4-2 quando a equipe está marcando ou seja quando o Júnior Barranquilo tem a posse de bola ele joga no 4-2-3-1 e quando está sem a bola vira duas linhas de quatro duas linhas de marcação com apenas dois jogadores mais avançados o Júnior deve ter em campo dois volantes que mais destrói do que constrói e Moreno que é o Moreno e o Vasquez que correm para que o lento mas cerebral Fred e Nestrosa busque Padjoy Borra e Luiz Gonzalez que deverá ser o provável substituto de Theo Gutierrez no comando do ataque da equipe colombiana ou seja o Fluminense precisa explorar bastante essa lentidão tanto e por que eles são lentos na saída de bola por causa daquele toquinho é só lembrar do time do Fernando Diniz que você vai entender você não precisa ver o Júnior Barranquilo jogar lembra dos times do Fernando Diniz no Fluminense no São Paulo bola vai para o goleiro zagueiro sabe esse toquinho que é bonito funciona em algumas situações mas que irritam muito em outras então vai ser importantíssimo que o Fluminense fazer uma marcação de linha alta sim porque tem que pressionar a saída de bola deles ao mesmo tempo você corre um risco porque times que jogam dessa forma se eles conseguirem sair tocando eles pegam a tua defesa aberta o Fluminense na minha opinião mas deveria arriscar um pouquinho principalmente no início do jogo começar marcando em linha alta já que os zagueiros deles será a dupla de zaga reserva não será a dupla de zaga titular então o Fluminense poderia explorar bem isso mas começando a conhecer o Roger Machado como eu estou conhecendo nós todos estamos conhecendo eu acho que o Fluminense vai jogar todo fechadinho também com duas linhas de quatro para dar vai dar campo o Gino Barranquilla vem para cima da gente ele gosta de tocar bola gosta de ter passe o Fluminense vai dar bola para eles a partir do momento que entrar aquela primeira linha de defesa ali que é composta pelos atacantes pelos meias os dois volantes Nenê faz aquela pressãozinha o Fred também e aí já vai entrar o Iago e o Martinelli para dar esse primeiro combate a ideia do Fluminense é roubar a bola da nossa intermediária e ter os dois pontas abertos saindo em bastante velocidade que é o Luiz Henrique e o Kaique eu acredito que o Fluminense vai utilizar essa estratégia já que utilizou no Maracanã contra o River Plate jogando em casa e mais ainda na Colômbia enfrentando o Santa Fé então para um time que tenha posse de bola que goste de posse de bola que goste de tocar bastante eu eu acho que a estratégia de botar linhas avançadas poderia funcionar também mas eu não sou treinador sou só um pitaqueiro um torcedor assim como você acredito que o Roger vá jogar com duas linhas montando uma barreira na frente da defesa pressionando a marcação no nosso campo de defesa para poder roubar a bola e sair no contra-ataque é um adversário digamos assim difícil mais difícil do que o Santa Fé tá mas que vocês podem ver nos últimos 10 jogos venceram apenas 3 tá foram 5 empates e 2 derrotas ou seja dá para o Fluminense vencê-los eles têm desfalques o Théo Gutierrez e se jogasse junto com o Borra poderia nos causar muita dor de cabeça provavelmente não vai jogar se for relacionado ficará no banco de reservas então a gente tem que tomar bastante cuidado com o Borra mas assim como eu falei na nossa live de ontem para quem não assistiu eu repito aqui é importante você ter um treinador que conheça as características do atleta a fundo por quê? o melhor momento do Borra no Palmeiras foi com o Roger tá e quando o treinador conhece a fundo as características do jogador vou citar um exemplo tá ele pode chegar para o Nino e falar assim exemplo galera Nino gruda no Borra toda vez que ele dominar deixa ele girar para o lado esquerdo não se preocupa porque o lado esquerdo dele é cego fecha o lado direito porque se ele conseguir girar para o lado direito ele vai criar sérios problemas para você por exemplo tá e o Roger com S a fundo todas as características do Borra então isso me traz um pouco mais de confiança a nossa dupla de zaga é um dos pontos fortes do time Lucas Claro e Nino então mesmo que o Théo Gutiérrez jogasse junto com o Borra traria problemas? traria mas no mano a mano na marcação homem a homem eu não tenho dúvida que os nossos zagueiros dariam conta do recado ele não jogando como eu já falei essa equipe quando tem a posse de bola gosta de jogar no 4-2-3-1 com apenas o Borra enfiado na área então Fluminense fazendo a marcação certinha Danilo Barcelos não dando bobeira não deixando o Lucas Claro vendido para sair para fazer a cobertura dele e deixar um buraco na zaga a gente está falando de marcação homem a homem mas futebol não é totó onde os jogadores ficam fixos presos no chão na sua posição vai depender muito das circunstâncias do jogo mas eu acredito que com atenção dá para o Fluminense sair da Colômbia sem sofrer gols acredito que não seja um jogo de muitos gols e aposto num placar aqui de 2x0 o Fluminense com um gol no primeiro tempo e um gol no segundo para fechar o placar nós irmos para 7 pontos ganhos deixarmos o Júnior Barranquilla com apenas 1 ponto e encaminhar muito a nossa classificação para as oitavas de final não me arrisco a dizer que o Fluminense vai estar matematicamente classificado porque não estará matematicamente o Júnior se o Fluminense perdeu os 3 jogos seguintes se o Júnior Barranquilla ganhar os 3 eles não espaçariam mas a gente vai deixar a classificação muito bem encaminhada principalmente se o River Plate tropeçar contra o Santa Fé o jogo que será realizado no Paraguai mas o River Plate tem 5 desfalques então eu vejo uma possibilidade muito grande de tropeço e se isso acontecer seria o cenário ideal para a gente tá legal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera deixe um like deixe um comentário porque deu bastante trabalho 5 dias juntando material para trazer para vocês as informações mais atualizadas possíveis e deixe aqui um comentário compartilhe espalhe para todo mundo e me ajudem a viralizar esse vídeo tá legal? um forte abraço e saudações tricolores tchau 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 tchau